E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Lost Games X E hoje a gente vai jogar um jogo que eu nunca trouxe para o canal, mas é um jogo que me marcou bastante Que é o jogo Darksiders 2, né? E essa versão é a Definitive Edition Foi lançado bem depois, né? Que lançaram a versão normal Só que já com as DLCs e com um gráfico melhorzinho, né? Eles sempre fazem isso, vamos na dificuldade normal aqui, começar Vamos aceitar e bora para a gameplay Mas nosso personagem principal desse jogo aqui é o Death, que é um dos Cavaleiros do Apocalipse Eu vou estar cortando algumas coisas aqui Para estar mostrando a gameplay mais... os fatores, né? Melhores da gameplay Como por exemplo jogabilidade e outras coisas Não vamos aprofundar muito na história, não Death disse que ele iria ressurreir a humanidade Mas ele não sabia como isso poderia ser feito Esse é o nosso cavalo, nosso cavalinho Ele é o desespero E assim o Death rodei-se para a campanha A gente vai usar bastante ele durante a campanha Para chegar até nos lugares Porque o mapa desse jogo é bem extenso Fora também o Corvo que auxilia para a gente encontrar o nosso caminho certinho Ele mostra para a gente E esse é o nosso... nosso guerreiro Death Detalhe para a trilha sonora desse jogo é incrível E aqui começamos O véu Quando você aperta LB e RB junto, você sai do cavalo Só que como a gente precisa chegar mais rápido Naquele lugar É só apertar o RB A gente acelera ele A gente dá uma... A gente dá um impulso nele Ele é assim montado num cavalo Indo para os lugares Lembra o quê? Lembra Shadow of the Colossus Esse jogo me lembra muita coisa O estilo de luta dele me lembra God of War Então, para quem gosta desse tipo de jogo assim Esse jogo é um prato cheio Corra diretamente para uma parede sótia Esse aqui é de Assassin's Creed não, né? É, Assassin's Creed Mas quem... O que originou esse aqui foi o... Como é que chama aquele jogo? Esse aqui? Esse aqui não tem lugar para todos Ah, o... Prince of Persia Eu tenho que ir sozinho Tem que ir sozinho Se aperta o LT Ele foca na luta, né? E o RB ele esquiva Eita, já tomei dano aqui Aí você vê que aparece essa letterbox aqui, ó Porque ele está focado na luta, né? Em bater os caras Eita, tomei dano de novo E os bonequinhos, né? Eles vão soltando gold E vão soltando armaduras também Ok, o Y usa a nossa arma secundária Vamos ver se a gente já tem Ó, a gente já tem uma arma secundária Que é o... Esse martelo Então eu vou equipar Então eu vou usar ele de martelo Essas coisas aqui são de RPG Então tem bastante coisa incluída nesse jogo, né? Ok? Esse aqui já é os upgrades De poderes que a gente tem E aqui eu tenho uma... Uma luva também para colocar Essa aqui vai dar 4 para mim de força São armaduras Light, né? Aquelas armaduras de início de jogo Aí ele dá no máximo 3 cambalhotas Para frente, de esquiva E essa é a fortaleza negra Olha o nosso curvinho aqui, ó Ele vai indicando o caminho para a gente Então a gente vai Para lá Aqui é a primeira batalha de um chefe, né? Eu nem considero esse bicho chefe Como se fosse um... Um subchefe, né? Tem logo no início do jogo Para você enfrentar Ele e aprender as mecânicas Porque você vai encontrar Muito chefe grande, né? Nesse jogo Tipo esse, assim, por exemplo Só que esse aqui é bem fácil Ele está quase acabando já A luta Eita, nós Praticamente eu não tomei muito dano dele Aí Aí E aqui a gente vai enfrentar O nosso irmão Que era o protagonista do Darksiders 1 Que é o Guerra Voices Sempre voices Tormentos Ah, ele aí Tem que ficar desviando e batendo Não tem segredo aqui Acho que a maioria dos chefes são assim também Tem que ficar desviando e batendo Eita Tá bravo Eita Então Eita Visual Eita Buenas Eita Patr plans Also Pai Eita elt Eita Opa! Hum, tomei. Aqui consegui desviar. Agora ele morreu. Da hora esse jogo. E ele é um joguinho meio assim, meio grande, né? Primeira vez que eu zerei ele, eu demorei umas 30 horas mais ou menos. Só que hoje eu levo bem menos, né? Porque eu fui explorando. Encontre o caldeirão. Então a gente vai para a primeira missão do jogo Darksiders. Nós precisamos ativar. Se eu não me engano, quando eu joguei eu tinha que ativar esse caldeirão. Para que eles possam fazer armas para mim. Então aqui já está. Eu já começo a experimentar como é que é a natação. E aqui tem um enorme gramado nesse jogo. Tem um mapa bem extenso mesmo. Os lugares onde a gente deve ir. Assim que a gente já entra no mapa, a gente já pode solicitar a ajuda do desespero, né? Que é o nosso cavalinho. Para a gente poder chegar nos lugares, né? Porque senão a gente não dá conta. É muito extenso. Nosso mapa, então... Onde que a gente tem que usar a ajuda que foi nos dada, né? É porque como é uma temática meio que medieval. Se é um lugar bem assim... Onde carro não chega, né? Não tem muita tecnologia, então... É na base do cavalo. Cavalinho. Bora do Pocotó, ó. Vixe! O povo aqui está bravo. Como é que eu sei? É pelo mapa, ó. No mapa está indicando o lugar, ó. Pela bolinha. Onde eu devo ir. São essas terras aqui, ó. Aqui está tudo... Está feio o negócio, hein? A passagem das chamas. Ali tem um baú, mas... Vou deixar para lá. Preciso... Preciso ver a minha missão primeiro. Cara, mas se eu fosse percorrer tudo isso aqui de pé, não ia dar conta, não. Então... Aí, aqui a gente... A gente deixa o desespero, né? Ixi, nós temos um... Ah, tá. Ele é nosso amigo. Acredito eu, né? Aí, quando a gente chega... Quando a gente chega aqui, a gente tem mais missões para fazer. Né? Tipo, restaura o fogo na montanha. É outra missão. Vai ganhar mais gold. Será que dá para entrar aqui? Dá. E... E quando a gente adentra um lugar grandioso como esse, um castelo... Nós, para chegarmos até a nossa missão... Abrir certos lugares, certas portas... A gente tem que fazer puzzles, né? Tem diversos puzzles dentro deste lugar. Não só desse, como... Do resto do jogo é isso aí. Você vai na missão, você chega num território e você encontra os puzzles. Né? Para poder... E no final tem o... O boss, né? Para você poder... Estar passando do lugar. E cumprindo a missão. E eu queria agradecer muito o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Nós chegamos a... É... A marca de 3.100 inscritos. É... Faz pouco tempo, né? Acho que foi... Ontem. Ontem que a gente chegou. Eu queria agradecer muito o pessoal. Né? Muito obrigado mesmo por estar assistindo a gameplay. Isso aqui é só um... Uma gameplay rápida. Tipo um review desse jogo. Para poder matar a saudade. Porque eu estava com muita saudade desse jogo aqui. Esse jogo faz o quê? Fazia anos que eu não jogava ele. E eu quis gravar uma gameplay e... Mostrar para vocês. Se vocês não conhecem esse jogo ainda, ele é muito barato. Esse jogo na Steam. Sempre tem promoção dele. Né? O único... Único defeito do jogo... É que ele não está em português. Só que... Isso não é problema. Você vai lá na Tribu Gamer. Baixa a tradução. Instala ele rapidinho. E... Show de bola. Ok? Muito obrigado por ter assistido. Essa gameplay foi bem breve mesmo. E eu queria mandar um grande beijo para a nossa... A nossa querida Manny do canal Café Maníaco. Que está assistindo a gente. E... Também para o nosso amigo Caican, Ryan. Que sempre pede para a gente mandar salve para ele. Menino Ryan. Um grande salve para você. E... Galera... Amanhã... Vai ter mais gameplay. Ok? Mais gameplay de domingo. Que o pessoal sempre... Sempre... Curte, né? Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou. E... Tchau, tchau.